Vamos, vamos, Ité! Vamos, vamos, Ité! Vamos, vamos, Ité! Além da difícil adaptação dos jogadores ao gramado sintético do estádio Passo da Areia, as condições do campo trouxeram prejuízos sérios a jogadores como Sorondo, que sofreu uma grave lesão durante a partida contra o São José. O médico responsável pela equipe dá detalhes do estado de saúde do jogador. Sorondo ontem sofreu um entorce do joelho direito. E sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Será submetido a uma cirurgia na semana que vem. Ainda não temos a data certa, mas o tempo de recuperação é estimado em 5 a 6 meses. Jogadores como Rafael Sobbs prestam solidariedade e dão força ao jogador lesionado. Sentimos muito, porque é uma lesão aí que, quando qualquer jogador aí tem, a gente já sente um monte, porque pode acontecer com a gente. Ainda mais com o Lalo, que é um cara amigo, um cara companheiro nosso, e teve joelho, ombro. Claro que, comparando com o joelho e ombro, não é muita coisa. Mas como ele já passou, ele sabe como funciona, ele se conhece, ele sabe como o tratamento tem que acontecer. E desejar sorte para ele. Eu torcer que a cirurgia seja bem feita. Vamos, 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 vamos Obrigado.